Red River Rock Red River Rock MC ao quadrado Oh Ike Estamos no bunker Ruizinho, OZSC Tô no bunker bem guardado Ligados até ao fim No MC ao quadrado Como pueta ruim Isto aqui é mesmo assim Não há tangas e estrelas que é Eu e toda vó quadrado Expoente de OZSC No hipoque virei vega Não mandem bife para mim Essa merda já não pega E eu sou de Rio Tinto Há para prestar nem respeito Se queres despeito Já não apoio os cerrados A uma tola e o meu paper Trovo punhos por canos Porque surto tem mais efeito E é isso Não me sujeito E rejeito na minha mente Se passa a vida Olhar para trás Como é que ela anda para a frente Diz-me E felizmente eu não tenho olhos na nuca E nunca sei Quando é que venho Próximo filho da puta A querer fazer a folha A tentar-me tirar do sério E levei-me do underground ao quadrado Chamem-me aéreo Bons MCs São como diamantes Não podem ser feitos Têm de ser encontrados Porque estamos subterrados Camuflados Sem estudos caseiros Entre mics, placas, monitores e cabos Muito mais Devagar vamos sendo modulados Lapidados E com o passar dos anos Valorizados Neste mercado Medo distrito Contra cultura O contrabando Bonca São rolam boas pedras Manos Do carriçal Até o tinto Vamos traficando Unificados Por esta contrafação musical Vejo o rap Como a forma vaginal Onde a prática sexual é essencial O meu tesão é natural Não recorro ao sexto final Temos sempre que o fogo no rei E leve a cama a sua ultralirica MC ao quadrado Red River Rock Red River Rock MC ao quadrado Estamos no banque 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 Onde Barrex Batem Busca Obrigado.